Eu acredito que a realidade de nós empresários seja muito parecida, seja ela em qual ramo for, em qual mercado for. Às vezes a gente fala, fala, fala sempre as mesmas coisas, mas a gente precisa que a pessoa capte aquela ideia de uma forma diferente. E foi seguindo essa premissa, nós começamos a buscar no mercado alguns palestrantes que pudessem dar essa mensagem para os nossos pares. Dentre tantos palestrantes que nós tínhamos no mercado, nós decidimos, optamos e apostamos no professor Machado. E eu falo para vocês que foi a melhor aposta que nós podíamos ter feito e ele superou todas as expectativas. O professor Machado, ele tem muita facilidade em se colocar no lugar do próximo, a empatia que ele tem é muito grande e ele consegue transmitir uma mensagem clara, fiel à nossa realidade, mas com muita humildade. Então, eu acho que o professor Machado, ele consegue fazer realmente a diferença, fez a diferença no meu negócio, eu tenho certeza que pode fazer a diferença no seu negócio também. Por isso, eu recomendo muito o professor Cerce Machado. Obrigada!